Como é que é, malta do aço? Como é que vai isso? Olha para isto, já fui ao banhete, os cabeleireiros já estão a funcionar e tal, mentira, eu tenho uma cabeleireira em casa e sempre cortei o cabelo em casa. Malta, hoje trago-vos um vídeo como vocês viram pelo título Material para S2000 e é uma coisa que me deixa extremamente contente, porquê? É mais um vídeo publicitário da MagSpinningRods, vocês já sabem como é que funciona, eu publicito vários dos materiais que eles querem, vários dos produtos novos que eles adicionam, mas estes eu fico particularmente contente, porquê? Porque é material que eu lhes falei para eles adicionarem, que é mais material para ondas, eles têm que adicionar o material para ondas que a gente aqui em Portugal carrega nas ondas que nevam. Então, eu ainda não consegui que eles colocassem bielas para o K20, mas conseguimos bielas para os S2000. Malta que queira turbinar um S2000, um ou dois ou três ou vários, se quiserem turbinar S2000, já não têm de gastar 700 paus em bielas, que é o normal daquelas da Eagle e não sei quê. Agora, já temos aqui bielazinha forjadinha, toda aqui em banha da cobra, toda aqui de molho, vem aqui toda oleada, eu vou tirar isto com cuidadinho, para depois tentar colocar como é. Aqui está, olha aqui, olha aqui a biela, bielazinha forjada da Max Pinigrods, temos aqui esta e temos aqui mais outra e lá embaixo mais duas que traz quatro, ok? Se tiverem um S2000 e queiram turbinar para pôr a dar brita, já temos aqui bielas, digamos, mais low cost. Porquê? Porque normalmente as bielas são sempre 700, 800 paus. E as da Max Pinigrods, estas são 263 dólares ou 273 dólares, é uma coisa assim, dependendo da promoção que eles tenham na altura. E ainda que vocês conseguem, peço o gajo do preço certo, e ainda tem o desconto, que eu vou deixar na descrição, o desconto para usarem nos produtos do site da Max Pinigrods, acho que é assim que se diz. Eu e o meu inglês espanholado com toque de francês, não vai lá. Malta, e o meu desconto não é só para as bielas, é para as bielas, é para os turbos, para as suspensões, para os coelos, tudo o que é material da Max Pinigrods, a bielazinha, etc. Todo o meu código dá para o desconto no site praticamente todo, ok? Se tiverem interesse em bielas para K20, eu estou a chateá-los mensalmente porque eu também quero umas bielas para K20, porque eu tenho ali alguns turbos e porque eu não sei se não me dá vontade de espatar uma caracoleta no K20, ok? E como tal, preciso de umas bielas. Eles já têm para o D16, para o B18 e agora para o S2000. Eu tenho-lhes chateado, tenho-lhes chateado a mona a toda hora que queremos mais material para ondas. Malta, mas também preciso da vossa ajuda. Na descrição eu vou deixar o link destas bielas. Entrem no site, consultem alguns preços, vejam se o material vos interessa porque vocês já sabem como é que funciona. Eles mandam-nos este material e se tiverem vendas, se tiverem cliques, acessos ao site, etc. Continuam sempre a mandar material para a gente mostrar. É um vídeo publicitário, é sim senhor, sem tretas, eu sempre fui sincero convosco. É um material que eu não vou usar, porque eu não tenho nenhum S2000, mas dois para amanhã não sei se não posso vir a ter, ok? Mas isto sim, é um vídeo publicitário da MagSpeeding Roads, para vocês saberem que já têm bielas para K, K não, F, o S2000 é série F, para que turbinarem. Eles têm salvo erro também para H, têm para os D16 e têm para os B18, como a frente, K20 e K24. Malta, fiquem bem, na descrição vai estar o link das bielas, as minhas redes sociais, as plataformas de apoio, essas coisas todas que vocês já sabem como é que funciona. Fiquem bem, um grande abraço. GÁS!